E aí, minha gente, minhas duas mudinhas de abobrinha, né, da semente, você vê o tamanho dela, se dá pra ver no copo, eu vou transplantar pra essas duas vasilhas aqui, né, depois vou esperar o resultado, tem duas mudas, eu botei dois tomates aí junto, mas não empate, ele é aquele reculado, e agora ela espalha, eu acredito, não espalha, se qualquer coisa eu tiro o tomate depois, deixa eu mostrar o resultado aí. Vou montar a raiz dela dentro, ó, toda enraizada, no momento certo de estar fazendo transplante, e até crescer um pouco mais, mas não é bom não, é bom fazer logo a muda, né, transplantei, né, Olha, todas as duas, agora vamos ver se os dias devem estar muito eficaz e ser produzido. Olha, olha, olha... Tchau, tchau. Tchau.